Agora vamos para Paranaíba, porque a cidade vive uma nova onda de covid-19 e os casos de contaminação estão disparando lá nesse início de ano, hein? Olá, bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TBC Agora. E Paranaíba vive uma nova onda de covid-19, causada principalmente pelas aglomerações de final de ano. O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde no dia 10 de janeiro, foram realizados 250 testes rápidos, dos quais 68 deram positivo para a covid-19 e 182 negativo. Ainda conforme o boletim, uma pessoa está internada na UTI devido à covid e outra por conta da influenza H3N2. Paranaíba registra um total de 5.293 casos confirmados de covid desde o começo da pandemia. E se por um lado é preocupante o aumento de casos de contaminação, o aspecto positivo é a importância da vacinação na prevenção de casos graves da doença. É que Paranaíba já aplicou um total de 72.074 doses de vacinas contra a covid-19. De acordo com o Celso Costa, que é o coordenador de imunização, a vacinação da segunda dose em grande parte da população diminuiu os impactos dessa nova onda, mas causa grande preocupação ainda nesse período. E vale reforçar que as medidas contra a covid-19 e a H3N2 permanecem com distanciamento seguro, uso de máscara, álcool em gel e principalmente estar com a caderneta de vacinação sempre atualizada.